esse retardado aí e aí mocinha tá difícil assaltar um banco vocês duas aí vocês não se decidem quem que mata quem aí vocês não se mata vocês vêm roubar um banco e vocês acabam se matando não é ser eu vim salvar eu sou essa bandida aí chamou o mecânico no rádio eu vim salvar matar essa mocréia usada essa vida do crime e aí vocês vão discutir se quer que a gente espera vocês resolver quem é a culpada aí a gente fica calado não pode levantar que eu vou dar um soco nessa desgraçada maldita roubando meus boi aqui na cidade e eu vou te levantar que eu quero ver esse soco aí só um minutinho interessante é roupa dele né são duas papai noel é vamos vamos fazer o seguinte vamos reanima é reanima lá a outra lá que eu vou animar aqui vamos deixar as duas conversar que eu quero ver essa conversa conversa vai ser interessante da sua maldita essa mocréia eu vou bater na sua cara que eu tá manco sua usada querida tenta fugir não hein tenta fugir vai tomar tiro na cara não vocês vão fica é fica tranquilo já fica com um taser na mão aí soldado elas não vão fugir não que elas não são bobas policial você me segura tá porque senão eu vou dar na cara dela nossa vem cá sua mocréia eu já tô aqui esperando calma aí positivo positivo só um minutinho mocinha o soldado tonhão algema ela tira todos os pertences dela e arma se ela tiver com alguma coisa retira tudo em favor nossa eu vou bater tanto na sua cara sua maldita o soldado zero tá aí eu vou reanimar um bilhão de que você fica de quiapa aí que ela tá com um fuzil na mão a gente vai retirar suas pertences sem nenhuma gracinha beleza certo o fuzil apareceu na minha mão meu Deus eu não fuzil ele apareceu na sua mão sozinho é a última coisa que eu preciso eu acho que a mesma aí tá armada sua pessoa louca vem cá vem cá que eu vou sangrar sua cara no meu tamanho ela tá armada eu tá armada essa gente que dá bem positiva ela não vai tentar nenhuma gracinha não que ela 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 não é boba ela já conhece os policiais estão aqui essa bandida e vamos levar as duas lá fora que eu quero ver as duas conversando peraí vamos ouvir a versão delas aí nossa aí eu não vou atirar a cara dessa eu não vou atirar a gente pode algemar pode algemar aí soldado deixa eu só dar uma seu policial para essa mulher calma aí vamos lá fora você vai dar você vai dar vamos lá fora primeiro me acompanha aqui deixa eu algemar aí sua amiga vamos lá fora nossa para para cidadão ó algema ela aí e tira todo o dinheiro do assalto a banca ela roubou o banco de irta com ela no inventário retira tudo aí eu só tenho 55 tô passando fome gente pelo amor de Deus vai passar fome morta na cadeia sua bandida maldita vou te matar vou te matar olha aqui ó seguinte a gente vai de ó a gente vai desalgemar vocês e a gente quer ver vocês duas resolvendo entre vocês aí demorou é que vocês conversam entre vocês duas e e resolve essa parada em calar que ia conversar caminho vamos vamos desalgemar vocês com calma espera nossa eu vou derrubar essa mocréia não nem calto pronto tá com meu junto só aqui aí eu quero ver vocês duas conversando agora vamos sair de perto aí pessoal deixa as duas se entender aí depois a gente levar as duas para casa olha se levanta desse banco agora eu sou mocréia você levanta dessa merda agora para você ver só e morreu o polícia tava sendo sequestrado sua polícia eu tava sendo sequestrado para aquele cara lá seu polícia tá querendo que eu acredito nisso tá querendo que eu acredito nisso tá querendo que eu acredito nisso ainda bem que chegou seu policial de verdade para que eu iria mentir para o senhor seu policial de verdade eu tava sendo eu tava sendo sequestrado aquele cara senhor ele tava querendo assaltar um banco e aí me colocar de refém eles me colocaram de refém galera o seu polícia eu vou verificar o senhor se o senhor tiver algo de ilícito com o senhor eu já sabe eu vou chamar aqui um reforço eu vou matar desses caras o que que é isso joga aí você o polícia seu deu molinha em seu polícia cê deu molinha em polícia carai mas é um crime polícia arrombado tá bem hoje aconteceu aqui gente essa polícia que é tinha no chão você perdeu você perdeu você tá sozinho que quer tinha aí melhor finalizar o tiozão tá tirando o polícia só arrombado carai quando levantar aqui vai ser poucos painelos e socorro falou a dor essa cara arrombado e aí aí mano vou fortalece o meu corpo aqui mano ou reserve meu corpo aqui com os carros protege o meu corpo aqui com os carros velhos conseguir mosqueta não pedir ó a mais um para quatro na hora tá ligado mano tá ligado Fica calado seu polícia, não tem que falar nada, fica calado se tá em desvantagem, fica na suí Ô polícia, o sistema tá corrompido irmão, já era, cê perdeu, perdeu Aí trinca, fica ligeiro, tem mais um policial, ele vai tentar, o polícia vai tentar chegar na surdina, vamos ficar veiaca Que que cês tá arrumando aqui, maluco, era pra tá no banco, caralho, cês tão ficando louco Ô irmão, esse filha da p***, esse policial veio atrás da gente, aí meteu bala em nós, essa arrombada aí Porra, olha a treta que cês arrumaram, meu irmão, puta aí Valeu, irmão, porra, era só pra pegar o banco, fiz isso hoje sozinho, velho Eu fiz isso hoje sozinho, e aí chamou o Samu aí pra levantar os filhos lá E aí, não tem Samu nessa p***, não, não tem Samu não, mano, tô chamando o outro que eu sou Chama a ambulância aí, parceiro, p*** Chama a ambulância aí, chama o Samu, p*** Chama o Samu Cês vão ficar deitados, aí, cês vão ficar deitados Aê, polícia arrombado, robozinho do sistema, nós é o crime, tiozão, vai segurando, arrombado Rapaz, o belgulho ia ficar feio do seu lado Não levanta não, fica feio, caralho, fica feio com essa maquiagem, irmão, já era, pouca ideia Chega aí, ô Marley, Marley, tá na escuta, Marley, caralho Ei, Trinca, acho que o seu fuzil já era, irmão, o polícia aí deve ter... Como é que é, é o Trinca Chama, aquele que eu acabei de abordar, revelou o nome dele, é ele mesmo? Cê tá ficando maluco, ô, seu louco do caralho Cê acabou de cagoetar o seu parceiro, tá ligado? Caralho, cê tá maluco? Cê acabou de cagoetar o seu parceiro, ó, caralho, puta que pariu, mano As ideias aí Cê acabou de cagoetar o seu parceiro aí, ó, tô ligado quem é tu, aí, Trinca Chama Eu vejo os senhores caindo aqui, o caminhoneiro me atropelou Ô, Samu, cadê o Samu? Chama o Samu, chama o Samu Ah, então já tem um, já tem um anotado aqui, hein Ei, polícia, vai ser poucas, irmão Vai ser poucas pra você se você não percebeu, não? Help, tá pedindo help pra mim? Chama o Samu, meu irmão Calma aí, parceiro, eu já chamei, já chamei Aguenta aí que ele tá vindo, aguenta aí, fica quieta aí, ô, policial Cê tá na bosta, seu polícia, babum Rapaz, já tem o nome de um de vocês, rapaz Vocês estão fodidos, rapaz Fácil, fácil, eu vou chegar em você Ô, polícia arrombado, não tem Samu nessa cidade, não? Sai de nada não, cidadão Tá chegando, socorro tá chegando Não fala que esse polícia aí, não Não adianta não, a prioridade é policial, ele vai reviver o policial Esse caminhoneiro vida louca me atropelou, meu irmão Ai, eu sou... Tava passando aqui pra comprar um pão Ai, ai Oi, irmão, tá gemendo aí, irmão? Tá tendo orgasmo? Ah, meu irmão, eu tô... Eu tô morrendo, cidadão Tá tendo pra vala, irmão? Tá tendo pra vala, tá? Ah, eu vim ajudar vocês e o caminhoneiro me levou, meu irmão Essa vida de trabalho não é fácil Que bagulho é ficar feio pro lado de vocês Ah, polícia na moral, irmão, vai ver se eu tô lá, isso aqui não roubando no banco, irmão Sua polícia Porra Sua polícia Fala, fala cidadão Sua polícia Fala, cidadão Ai, caralho Eu tava passando aqui pra comprar pão, seu polícia O caminhoneiro me levou, seu polícia Vai, chaco, eu vou acreditar nessa aí Tá chegando o resgate, tá chegando o resgate Eu tô... eu tô ouvindo Ô, 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 ô Eeeeee, ó Já enquadra o cara no resgate Não, 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 cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Não, não, é, é o negócio seguinte, tem resgate É o zanjão primeiro, você não vai tomar tiro, irmão Cuidado, filho É o zanjão primeiro, senão você vai ter um atiro, irmão É o zanjão primeiro, senão você vai ter um atiro, irmão Cuidado, tem bandido, ó, tem bandido Oi, 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 oi Puta que cai Perda, perda, peta a mão, perda, perda, perda Perda, 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 vai, vai Mano meus amigos Reanima meus amigos no chão agora Vamos embora, senão você vai morrer Reanima meus amigos no chão, bora, bora, bora Vamos, 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 vai, vamos, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rap, bora, reanima os moleque no chão, rap, bora Vai, vai roubar Vai, então você vai morrer, vai, bora Aiaiaiaia... Calma, tenho calma, já tô rimado Porra policial, isso é assunto rapaz Fica na sua aí seu verme, fica na sua aí seu verme Vai, reanima os caras aí, vai Bora, bora, reanima os caras aí e fica caladinho polícia, vai Vai vida louca, vai, vai, vai Reanima o outro, reanima o outro Calma, 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 sou só um, calma É cara do capacete, tô reconhecendo sua voz hein E aí vagabundo, você falou que era pra finalizar Vou te finalizar agora vagabundo Vai, 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 vai Vem aqui cidadão, vem pra cá, vem pra cá Chega coisa ali na parede Tira esse carro daí Pra esse rapaz passar Então cidadão, vou fazer uma pergunta aqui O que o senhor tá fazendo aqui na região? Vai, seu policial, eu moro aqui na favela Eu tenho casa aqui, eu tava indo pra minha casa Acabei de trabalhar e Tentaram roubar minha motocicleta Eu comprei essa moto tem dois dias O cara tentou me roubar, eu reagir Já vou falar pro senhor, eu tô com uma pistola aqui Eu tenho porte de arma, eu tentei reagir Mas eles foram mais rápido que eu, eles estavam em dois Minha motocicleta, ele deu um tiro no meu pé E eu caí, eu nem vi o que aconteceu depois disso Então, mas se eles foram te roubar Por que que deixaram sua moto pra trás? Qual o sentido disso? Como eu falei pro senhor, eu tava Eu tô em porte de uma pistola, eu tenho porte de arma Eu reagir Isso que eu não sei o que aconteceu Eu reagir, eu tomei um tiro no pé E eu morro quieto, eu não vi nada Ué, ficou gaguejando agora, porra? Fala direito Eu não tô gaguejando não, eu tô sentindo Doer no pé, seu policial Vocês deixaram cinco, seis carros passam em cima de mim, ué? Eu cheguei aqui, o senhor tava caído no chão Se os carros estavam querendo te roubar, ele podia ter levado sua moto Já que você tava no chão, porra? Seu policial, como eu falei pro senhor Eu reagir, eu dei um tiro Só que o tiro não acertou os mesmos Ele conseguiu acertar meu pé E tá doendo muito aqui meu pé Eu nem vi minha motocicleta Eu perguntei pro senhor, cadê minha motocicleta? Foi vocês que falaram que minha motocicleta tava aqui no chão Mas o senhor vai ter que ser levado pra delegacia lá Porque o senhor, o senhor tava perto de uma região Onde teve, acabou de ter um roubo aqui, cara A região O senhor estava perto É o único suspeito aqui da área O senhor falou que tinha dois bandidos aqui perto do senhor Mas não tem ninguém aqui, só não vejo o senhor Então eu voltei pra lá Mas foi eu que chamei vocês Se eu tivesse Se eu tivesse fazendo roubo, vocês acham que eu ia ligar pra polícia? Eu liguei pra polícia que eu tava precisando de socorro O ladrão me roubou, eu vou ligar pra quem? Pra bombeiro? Eu tenho que ligar pra polícia, pô Olha o que pode ter acontecido Você foi, você roubou Você pode ter roubado Ter fugido Bateu em um carro E chamou a polícia porque eu não conseguia levantar E aí? Exatamente Tudo bem, seu policial Pode fazer o procedimento do senhor Eu tô com a consciência tranquila Tudo bem Pode botar ele na sua viatura ali Vamos levar ele lá pra delegacia lá Ah, é, tem que ver Ah, é, ele falou que ela tá armada, né? Dá-me que você arrumou ele antes aí Rapaz do céu Calma aí O cara tem Seis mil e quinhentos de dinheiro sujo Dezoito canábis Isso aqui é o Arnaldo? Sete maconhas Cento e cinquenta balas de SMG O cara tem duzentos e quarenta e duas balas de doze Se não me engano aqui E cento e oitenta e nove balas de rifles E ainda duzentos e quarenta balas de pistola É, cidadão? O senhor tem licença de porta de arro Mas não pra... Pra virar um guerrilheiro, né, cara? Eu vou pedir pro senhor Mano, ele tem que o Arnaldo, é um... Então, seu policial, é... Casa caiu, né? É, rapaz, acho que não deu muito certo essa que você mandou não, hein, cara? Você já chamou a polícia ainda pra ver isso aqui? E aí, cidadão aqui, mano? E aí, mano, tranquilo? E aí, maluco? Tô com uma ave É, tio, tá... Tô com uma ave Ó, tô com umas pedrinhas Tô com umas... Uns pauzinha aqui, velho Você comprou, não? Ah, eu tô interessando Tá louco E aí, você paga quanto? Ah, me dá seu valor aí, mano Você sabe como é o meu ar Eu tô perguntando quanto que eu dou a ideia Aí, mano, seguinte Uma coquinha pra você, mano Quinhentão, tá ligado? É um tabletinho de cocaína Ah, demorou, agora! Caralho, passa quinhentão Beleza, mano, vai lá Aí, demorou, parceiro Isso aí, mano Qualquer coisa aí, você dá um toque pra nós aí, velho Demorou, demorou Vou usar a escondida ali Que senão você vai me pegar, tá ligado? Tá certo, vai lá, vai lá, vai lá Toquei Essa bike é sua, senhor? Sim, sim, é minha Verifica aí se a bike não é roubada aí Como você conseguiu eu comprar essa bike aí, senhor? Comprei, né, cidadão Eu trabalho, né? Eu sou um cara honesto aí Trabalhando dia e noite Comprou uma bikezinha pra estar trabalhando Eu que queria ser traficante aí, ô Saí de nada, cidadão Eu só falei e falar Nada, não vou fazer nada disso que eu falei pro senhor É... Bora aí, abre o porta-mala da bike aí, pô Rapaz, quando eu comprei não tinha não, mas calma aí Ué, mas tá falando que não tem veículo meu perto, como assim? Essa bike é roubada É não, cidadão, essa bike aqui é minha Acho que aí deixou o cachote em casa, mano Aqui, amigo, só uma vez que eu sou um de rotina aí, valeu Beleza, falou, policial Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON